E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Aziel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de modo jogador com ele, o craque Ozilish. O homem que agora veste a camisa 10 do Real Valladolid nessa reta final de temporada. A ordem agora é evitar, evitar perder ponto, evitar. Faltam 10 jogos pra terminar a temporada, o Valladolid é líder com 65 pontos e a gente está aqui pra tentar levar o time ao título da Série B aqui do Campeonato Espanhol, velho. Vamos começar então essa caminhada na reta final com o jogo contra a equipe do Alcoron, mas antes a gente vai estar implementando aqui os pontos, os atributos que a gente economizou no vídeo passado no nosso jogador, os skill points. Nós temos 4 skill points e a gente vai decidir como de costume juntamente com o chat lá na buia, lembrando que eu estou gravando essa série, modo carreira e outras séries aqui do canal ao vivo com você. Você pode participar ao vivo, comentar, zoar, participar, opinar e ganhar prêmios, porque lá a gente tem a lojinha que funciona assim, você assiste a live, acumula pontos e troca os pontos na loja. Vai desde Pix até Playstation 5, então você é o convidado pra estar acompanhando as lives por lá. Link na descrição, hoje a noite deve ter, tá? Foi escolhido pra gente investir primeiramente na parte de passes do jogador, então eu vou dar uma melhorada, principalmente nesse passe longo dele, que ainda não chegou nem nos 70, cara. Então eu vou dar um pouco mais de visão e passe longo aqui pra ele, a gente usou 2 skill points. Vou usar mais um skill point pra gente investir em lançamentos aqui, cruzamentos, né? Vai chegando a 69. E em segundo lugar, a galera pediu pra gente investir um pouco mais na finalização, né? Que é aquela nossa sina pra tentar chegar a um jogador de muita qualidade de chute também. Eu vou melhorar o voleio dele, tá? Vai custar só 1 skill point, então vai dar bom. Ganha mais 4 de voleio o menino Oslish. Foi o suficiente, inclusive, pra ele o par, tá? Chega 74 de overall. Então o nosso camisa 10 é só alegria pra esse jogo antes desse jogo, né? Então vamos nessa, tá melhorando o garoto. Só não tem muita coragem e stamina, né? Tá meio cansado, esse jogo é bem em cima um do outro. Então a gente vai ter que dosar um pouquinho aí. E aí vem ele, hein? Vem pra campo o camisa 10 do Valladolid. Vou ficar falando isso sempre. Eu vou ser humilde dessa vez. Já que a gente vai jogar há pouco tempo, eu vou colocar aqui só pra gente acertar os 7 passos, tá? Vou dar aquela leve arreguedes. Tá valendo, vamos nessa. Bateram de fora e o Cru pegou. Boa jogada aqui. Jogar aqui. Golaço do time, rapaz. E eu nem toquei na bola, viu? Belo gol do Janko ali. O Valladolid voltou a jogar muito, né? Olha lá, todo entrosado já o menino Oslish. Antes ele tinha até vergonha de sorrir no vestiário. Agora tá todo solto, subindo na cacunda dos caras e tudo. É isso aí, na brotherage, pô. É isso aí. E aí os caras empataram. O time da gente faz um jogo bem medíocre hoje, hein, cara? Não começamos com o pé muito direito, não. O time claramente bem cansado, bicho. Empata o time deles. Beleza, pessoas. Fim de jogo 1x1. Péssimo jogo do time. Fazia tempo que eu não vi uma exibição tão pífia, patética e pragmática do nosso Valladolid. Mas faz parte, né? Um jogo em cima do outro. Tava o time todo meio cansado. O Oslish não foi diferente. Também não foi lá uma partida dos sonhos dele. 7.1. Acho que é a pior partida dele desde que pegou a 10, hein? O clima no vestiário também não é muito bom, mas também não é horroroso, né? É um clima mediano. Mais ou menos. Mais ou menos. Os jogadores estão um pouco decepcionados, os jogadores. O que importa é que nós upamos. Nós chegamos no nível 13, hein, galera? Tem coisa boa por aí. É seguir na pegada que o time tá indo bem, cara. Apesar do empate, a gente segue na liderança isolada. Muito bem, pessoal. Nós temos então aqui agora mais uma partida, dessa vez contra o Lugo. E, ó, tão chegando na gente. Três pontos de vantagem, apesar de a gente ter um jogo a menos. Então é bom a gente começar a pontuar mais pra evitar perder essa primeira posição, que seria muito chato, né? Pra nós, velho. A gente tá brigando pelo título. Então, vamos ganhar, time. Voltar a vencer aqui. Time titular preparado. Vamos para o jogo. Ah, um detalhe. O Leon ganhou a vaga de titular, pelo visto, lá na frente, hein? Trocamos de centro-avante. E ele vem fazendo uns golzinhos importantes, realmente, né? Vamos nessa. Então, lá vem ele. Lá vem o pai. Metas para hoje. Oito e meio, sete passes ou dá uma assistência. Vamos na assistência que hoje o moleque tá ousado. Olha a assistência saindo. Quase. O Ascap pegou. Grande jogada. Bateram de fora e o Cru pegou, hein? Grande defesa. Olha o passe. Ai! Ai! Pai! Que isso, Leon? Que isso, Leon? Minha nossa, velho. Que pedaço de gol acaba de meter o Leon, bicho. Eu dei a assistência, mas eu nem esperava que ele fosse fazer isso. Ele chapou e meteu de cobertura. O goleiro tava meio adiantado, bicho. Olha lá. Puxado e mesmo assim ele enca... Que isso, velho? Nossa senhora, velho. Nossa senhora, Leon. Bateram de prima ali o Dani Vidal e foi pra fora. Aí eu fui tentar imitar, né? O nosso Leon. Passou perto, passou perto, passou perto. Um dos melhores momentos. Olha o chute de fora. Que chutaço de Oslis. Tirou tinta. Tá amadurecendo o gol dele, hein? Tá amadurecendo. Tivesse um pouquinho mais de finalização, era caixa, pô. Bem, pessoal, meu jogo termina 1x0, mas não é 1x0 qualquer, 1x0 com simplesmente uma pinturaça do Leon. É uma assistência da gente. Conseguimos aí nosso objetivo de dar uma assistência. E a gente segue vivo ali e segue bem na liderança do campeonato. Olha os dois se abraçando. A gente tá fazendo uma parceria bacana com o Leon, hein, velho? Tá aí então o Oslis tirando 8.3. Uma boa nota, uma assistência. Foi bem demais. O clima já é bem melhor no vestiário. O time já tá mais de boas, já tá mais feliz. O Oslis tá ali sorridente. Os jogadores vão se cumprimentando. E a gente consegue três pontos importantíssimos dessa nossa luta pra ser campeões da segunda divisão espanhola. O treinador, inclusive, veio parabenizar a gente aqui no vestiário. Que moral é essa, hein? Continuar jogando bem e treinando bem também pra se manter aí com a moral com o treinador. E agora a gente vai ter um confronto contra um time também muito tradicional, o Málaga. Que não vem tão bem na temporada, né? E a gente mais uma vez chega pressionado porque o Sport Rihon venceu o jogo deles. E a gente segue com três pontos de vantagem apenas aí pro segundo colocado. Mais um jogo que a gente tem que vencer pra manter a nossa vantagem aqui no campeonato. E vem aí o garoto, hein? Vamos nós no estádio gigantesco aqui do Málaga, né, cara? A gente já vê que o time é grande. E hoje ele falou que vai jogar o fino. No mínimo 7.5 pra ele. E vai tentar bater os 9 pra bater a meta em dobro aqui. Então, vamos juntos. Vamos nessa. Oslis recebeu! Eita, meu amigo! O homem brocou. O homem brocou. Eu tô... Ele quando promete, geralmente cumpre, hein? Mostrou que tá evoluindo, hein? Mostrou que tá melhorando o condicionamento físico. Foi lá fazer aquela flexão com a mão só ali. Saída de bola errada dos caras. A bola veio pra ele. Ele não pensou duas vezes. Arrumou e tome. De direita no canto. Um golaço. Tá lá. Gonzalo Plata. Boa jogada. Meu Deus! Eu não sinto mais saudade nenhuma do Weissmann. O Sérgio León tá jogando o fim de la fin também. Porque isso... É disso que eu tô falando. Encontramos um atacante de resposta aí, né? O cara tá abrocando muito. Boa, meu garoto. Vamos lá. Que contra-ataque. Que aula de contra-ataque, amigo. Pegou o goleirão. Grande jogada. Grande jogada. Toque dos caras ali pra fora não deu. Porque o Valladolid vence novamente. Oslich e companhia garantem mais três pontos pra equipe de Ronaldo. E a gente mete um 2x0 contra o Málaga. Oslich faz mais um bom jogo. Com gol e participação no segundo gol. E nós encontramos um parceiro. Meu amigo, o parceiro de ataque da gente é embaçado, hein? O homem é embaçado. Oslich tirou 8.8. Nós não chegamos nos 9, cara. Por dois décimos. Aí é duro. Mas isso não nos impediu de ganhar o prêmio de melhor jogador do jogo, cara. Conseguimos ganhar o Man of the Math. E pelo visto a gente bateu, né? Pelo visto eles arredondaram. É, não arredondaram não. Por causa dos dois décimos eles tiraram ali, ó. Covardes. Por pouco a gente não ganhou bônus. O técnico gostou da atuação da gente. A gente sai muito por cima dessa partida. Partidaça do Valladolid, do Oslich e também do Leon, que tá se tornando um cara importantíssimo. Chegamos então pra mais um treino semanal do Menino Oslich. Tudo nos conformes. E a nossa confiança com o técnico tá mais alta dos últimos tempos, hein, velho? Tá muito boa mesmo. A gente já praticamente não perde confiança ao passar do tempo aqui. Porque já tá muito lá em cima. Então, realmente, nós voltamos a ser o queridinho aí. Depois de toda a sacanagem que a gente passou durante a temporada, finalmente a gente voltou a ter o nosso espaço. O Valladolid tá pronto então pro jogo, minha gente. Força máxima pra cima do Almeria. E vai ser debaixo de chuva, né? Vamos ver se isso vai nos ajudar. E lá vem ele. Vai pra campo, o Oslich já é aí pra muitas criancinhas inspiração ouvir falar isso aí, tá? E lá vamos nós, meus amigos. Porque a gente vai ter aí que fazer um gol. E é o seguinte. Tenho que dizer pra vocês o seguinte. Parece que temos olheiros de algumas marcas assistindo o Oslich nesse jogo aqui, tá? Nos últimos jogos já tinham olheiros de marcas olhando pra ele. Lembrando que a gente tá sem patrocinador. Fica aí a indagação. Quem será? Vamos ver. Oslich tá sendo observado por marcas de patrocinadores. Olha a chegada dos carros. Ah, minha nossa senhora. Robertoni do céu. O que que tu fez aí, amigo? Que golaço do Robertoni, hein? Pegou e bateu. Nossa senhora, velho. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim, família. Aí deu ruim. Saiu errado o Oslich. E o time dos caras fizeram o erro da gente, cara. Demos um golzinho ali, né? Pra variar. Vamos ter que se recuperar aqui no jogo, hein? Boa. O cara tá demais, pô. E ainda é consciente. Foi buscar a bola e tudo, ó. Esse cara é brabo. Mais um do Leon. Assistência de Oslich. E o cara tá demais, pô. O cara tá simplesmente demais. É, minha gente. Apesar da batida do Leon aí. Da batida do Leon, né? Que a partida não foi tão boa, mas belo gol. E da partida bem abaixo do que ele vem produzindo. Mas uma partida razoável de Oslich. A gente acaba perdendo o jogo. Fazia tempo que a gente não perdia o jogo, hein? Fazia tempo que a gente não perdia o jogo. Tiramos 7.4. Vamos ver se vai ser o suficiente aí pros olheiros chegarem a um acordo sobre a gente, né? Eu fiquei sabendo que ia ser nesse jogo. E provavelmente no próximo jogo também a gente teria olheiros de olho na gente. Então vamos ver. Ainda hoje nós devemos ter novidades, hein? No vestiário o clima já foi melhor, né? Clima de derrota é sempre assim, né, cara? Aqueles jogadores estão um pouquinho desacreditados e tal. O técnico tá dizendo, ó, galera. Tem que ser só um jogo esporádico. Não pode repetir sempre. A gente tem que focar já na próxima partida. É isso aí. Temos treino então aí da semana, pessoal. Vamos nessa. E a gente vai pra esse segundo jogo onde nós seremos observados. Que vai ser uma partida contra o Mirandés. Então agora, meus amigos, é jogar o Fin de la Fin. Tem que dar aulas cria pra gente deixar uma boa impressão pra galera que tá observando a gente. Conseguir um bom contrato, quem sabe aí. Vamos nessa. E aí vem ele, hein? Oslich vem pra campo. Talvez um dos jogos mais importantes pra ele na carreira individual dele, né? Porque tem negócios a serem conquistados aí pela frente. E eu tô falando de negócios em dinheiro também, né? Vamos escolher aqui o empate ou vitória, tá? Pra dar uma garantia maior. E lá vamos nós. Vamos nessa. Boa bola na frente. A no ar. Vem lá. Boa. Deixaram com o menino. E ele não desperdiçou. Oslich. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, patrocinadores aí. Olha aí pra mim. Olha que o menino tá brocando aí, patrocinador. E a dupla, hein? E a dupla, Leon e Oslich. Leon pra Oslich. De Oslich pro fundo do gol. Tá lá dentro. Nossa, velho. Que defesa do Cru, bicho. Que isso. Bateram e fizeram com o camejo. Essa não dava pro Cru, não. Essa aí não tem goleiro que pegue, né, pô? Essa foi no ângulo. Um a um tá empatado. E a gente vai ter que correr atrás. Boa jogada. Vai, Leon. Pra devolver o... Por favor. Foi bem. Ele foi bem. O goleirão pegou. Boa. Vai, Leon. Baixa pro goleão. Confia no teu taco, Leon. Que tu tá jogando demais, meu parceiro. Tu tá jogando demais, meu parceiro. Como joga e joga e joga e joga esse Sérgio Leon, amigo. De Oslich para Leon. De Leon pro fundo da rede. E ele tá jogando o fin de la fin. Não tem jeito. E esquece. Tudo que o homem tenta, ele acerta. O ângulo, amigo. Fechamos o jogo, então, com dois a um. Oslich e o novo craque do time, Leon. E é bom estar dividindo o protagonismo, né, cara? Eu tava dizendo pra vocês. A gente tá tendo que carregar muito animal. E a gente chega aí e conhece um novo culpeiro de equipe que promete, hein? Leon e Oslich. Jogando muito. Jogando fino. E os nossos olheiros aí, que vieram ver se a gente tava fazendo uma boa partida pra nos dar um patrocínio, parece que vão curtir. Porque o moleque tirou nove. O moleque tirou nove. E no vestiário, a festa tá grande, minha gente. Porque cada jogo que a gente ganha aqui é um passo a mais rumo. O que é isso? O que é? O que é? Mas o que é isso, cara? Nós temos um dançareno aqui no vestiário. Solte. Ó, e eu vou dizer. Se o Oslich tivesse minha personalidade, ele já tava dançando o quadradinho brincadeira. Ganhou o Man of the Match, o Oslich. O Oslich é muito tímido, né, cara? Se solta, Oslich. Se liberta mais, Oslich. Que isso? Muito na dele, ó. Tá felizão ali com o Prêmio, mas é muito tímido. Mas ganhou mais um, hein? Ganhou mais um. E é o seguinte, galera. O nosso jogador não vem pipocando em momentos decisivos, não. Se era pra ele jogar o jogo nessa partida, ele jogou, foi Man of the Match e convenceu os patrocinadores ou os possíveis patrocinadores. E o que nós temos é o seguinte. São três ofertas de patrocínio, tá? E elas valem até o final do ano. Nós estamos atualmente aqui no mês de abril de 2022. Então quando a gente fechar, a gente vai ter um acordo fechado até dezembro de 2022, tá? E o que vai interferir os patrocínios no Oslich, Osiel? Basicamente, pessoal, os patrocínios vão estar diretamente ligados, claro, às chuteiras dele, tá? A gente tá com aquela chuteirinha basicona, chuteirinha humilde que ele teve aí quando ele entrou no mundo profissional. E a gente vai escolher aí qual vai ser o patrocinador master do Oslich. Nós temos atualmente, pessoal, três opções. São elas. Mizuno, New Balance. E após o menino Oslich conversar com o seu empresário, seu pai, né, velho? E com a nossa diretoria aqui. A gente escolheu, pessoal, aceitar a oferta da New Balance, beleza? Então até o final do ano de 2022, Oslich pode desfrutar de qualquer um dos produtos da New Balance aqui pra usar tanto nos pés quanto também camisa por dentro, munhequeira e tudo mais. Lembrando que pra quem ficou curioso... Pô, e por que ele não recebeu da Nike, da Adidas, da Puma, por exemplo? Calma, ele ainda tá no início da carreira, então ainda não vieram as principais marcas e foi um contrato de curto prazo. Talvez na próxima temporada, pinte aí, quando for pra renovar, né? Outras opções também de marcas querendo patrocinar o Oslich. Mas pra quem tá começando agora a carreira, já é um início muito bacana. A New Balance tem times aí e tem uma marca bem valiosa. E muito bem, pessoal, nós vamos iniciar com nada menos que essa chuteirinha aqui. Muito nice, hein? Muito da hora da nossa querida New Balance. Chuteirinha branca, muito linda, cara. Eu usaria facilmente. Furon V6 Alpha Flare. É o nome da chuteira que a gente vai usar aqui. Tá top, ainda mais juntando aí com o uniforme e fica combinando muito, porque ela tem uns detalhes roxos e brancos ali, né? Além disso, minha gente, o menino Oslich escolheu também um par de munhequeiras da New Balance. O cara tá atrajado demais, pô. Um de cada lado aí na régua, bonito. Tá na régua. Tá bonito, tá bonitão. Botou a roxinha, né, pô? A roxinha pra poder fazer aí alusão à cor do clube do Valladolid. E com o nosso menino Oslich cada vez mais bonitão. Tá puxando o pai, né? Tá puxando o pai. Pô, que isso? Ou não, né? Não é o que elas dizem. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Então, no próximo episódio, meus amigos, se preparem. Porque nós teremos o grande desfecho da temporada. São as últimas cinco partidas da segunda divisão da Espanha. E nós vamos confirmar, né, cara? Já dá pra falar assim? Nós vamos confirmar a nossa classificação pra Série A do Campeonato Espanhol. E quem sabe até também ser campeões, porque a gente tá muito bem na fita. Estamos sendo o grande favorito. Conseguimos manter uma boa vantagem. E também podemos ter desfechos do futuro do menino Oslich. E vamos ver também como é que a gente vai terminar essa primeira temporada. Então, convido a você pra não perder o tempo. Se inscrever aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Clica no sininho também. Lembrando que aqui a gente tem modo carreira jogador, treinador, reconstruindo. E muitas séries que dê desafios e muito mais no FIFA. Chega junto que você será muito bem-vindo. Lembrando que se você quiser participar das gravações, o link da boia tá aí na descrição. É só chegar lá na live. Tamo junto. Um grande abraço. Deixa aquele like. Compartilha. Até a próxima. E fui! Até a próxima. Vou me despedindo com o novo craque da New Balance, hein? Tem que respeitar. E aí E aí E aí E aí